Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione, do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje, eu só vou contar um pouquinho de como foi a minha última reunião do ano com a minha líder, Suzana, do Grupo Alegria, da distribuidora de Iraçol. Então, hoje a reunião foi muito legal, eu gostei muito, porque a gente sempre aprende, troca informações com as novas consultoras, como elas vendem, como elas fazem as reuniões, dicas de venda. A gente também fala sobre os produtos novos, sobre o PDA, então é muito legal. Não sei como é de vocês, quem for consultora e tiver outra líder, de outro distrito, de outra distribuidora, quiser comentar aqui embaixo o que vocês fazem de diferente para vender mais, para se organizar, como que são as reuniões de vocês, eu vou ficar muito grata. E esse mês, no vitrine 12, eu virei consultora Estrela Dealer. Uma estrela, mas já é alguma coisa, né? Eu espero continuar assim e me tornar Estrela, cinco estrelas. E olha que eu ganhei de brinde da minha líder, coisa mais linda. Sempre ela faz os reconhecimentos também, nas reuniões que ela faz na casa dela, uma vez por mês, no fechamento da vitrine, geralmente na segunda semana, porque aí já tem o PD antecipado para a gente demonstrar, né? Para divulgar para as consultoras, para depois a gente divulgar para os clientes. Mas hoje foi esse, como é a última dona de China, fez um com os IBEBs, falamos sobre a AVP, a VP13, que tem destino para a Roma, para aquelas consultoras que se destacarem. Eu, como consultora, preciso vender 1.500 em Nutrimatics e vender bastante tapoer desde a semana 41 até a semana 8 de 2019. Então, assim, eu estou me empenhando porque é um sonho, né? Viajar com a tapoer. E mais, por exemplo, se for no primeiro ano de consultora, que é o meu caso, né? Eu ganhei também, como melhores vendas do vitrine. Olha que coisa mais linda, gente. Eu não tinha dessa, nunca tinha visto esse tapoer. Ele é meio, parece um losango, sabe? E vem com chaveirinho também, olha que coisa mais linda. Da tigela maravilhosa vermelha. Você vê o capricho que ela tem. E todos nós que estávamos no encontro, consultoras, ganhamos essa redondinha de Natal, gente. Que coisa mais linda. Boas festas. Ah, eu adorei. Essa aqui é minha, não vendo, não dou. Os brindes que eu ganho, gente, de... Tanto de... Indicação, assim, nem dá. Indicação, geralmente, eu vendo. Quando é do vitrine, sabe? Da distribuidora. Mas os brindes que eu ganho na reunião, né? Da Su. Geralmente, eu pego pra mim porque eu tenho um carinho especial. Porque ela é uma pessoa muito legal. Ela, assim, ela tem paciência, ela ensina. Ela ajuda, sabe? Ela motiva. Então, por isso que ela é líder, né? Eu tento empenhar bastante também pra indicar pessoas. Porque eu creio, assim, que como foi uma boa oportunidade pra mim, pode ser uma boa oportunidade pra muitas mulheres, muitas pessoas, homens também, né? Terem sua própria renda. Graças a Deus, depois que o Arthur nasceu. Eu tenho visto, assim, que eu consegui, né? Depois que ele nasceu, depois de uns três meses que ele nasceu. Empenhar mais, né? Pra mim poder vender mais, sair um pouco mais, assim, não fico tanto em casa. Porque os primeiros meses, querendo ou não, a gente tem que ficar em casa, dar atenção mais pro bebê. Mas agora eu consigo deixar ele umas horinhas com a minha mãe. Ir nas reuniões, vender, entregar os produtos pros clientes, se divulgar, fazer o... Como fala? A gente fala que é reunião, né? Na verdade, eu faço reunião mais individual do que em grupo. Em grupo mesmo, vou ser sincera. Agora, eu não fiz nenhuma ainda reunião em grupo, assim, de grande. A minha primeira vai ser agora, domingo, que eu tenho uma prima minha que tem a minha costura. E ela começou agora, e ela queria que eu fosse, né? Na casa dela, que ela vai reunir umas pessoas lá pra demonstrar os produtos. E aí, eu sei que é o desafio. E vamos lá, né? Qualquer coisa depois eu posto pra vocês como que foi lá. Espero que dê tudo certo, em nome de Jesus. E é isso, pessoal. Pessoal, você que ainda não é consultor ou consultora da Tupperware, quiser se inscrever, pessoal, quiser que eu te indico, vai me ajudar, vai te ajudar, porque são muitos benefícios que a gente tem. A gente tem um plano de carreira. Então, só depende de você, da sua vontade, do seu esforço, do seu trabalho, porque nada vem de graça. Então, se você quiser coisa fácil, nem entra, porque, assim, é empenho, entendeu? Você vai trabalhar pra você, mas você tem que se empenhar, porque qualquer empresário que você pegue aí de sucesso, vai perguntar pra ele se ele foi fácil. Ele não vai falar que não foi fácil. Tem que ter empenho, tem que ter força de vontade, tem que ter luta, tem que ter garra, tem que ter coragem, tem que ser gentil, tem que ter amor pelo que você faz. Porque eu falo que eu encontrei as duas paixinhas da minha vida profissional, que é vender, né? Tupperware, ser consultora Tupperware e ser doceira, né? Digo assim, fazer confeitaria, que é a parte dos docinhos que eu faço, dos cakes personalizados, essa parte, assim, eu me encontrei. Eu amo fazer. Atualmente, eu tô focada nos dois, mas, assim, eu tô dando mais atenção, assim, pra Tupperware, que é um objetivo que eu coloquei no meu coração. E os doces eu também faço, geralmente eu saio pra vender também. Então, eu já faço um útil ao agradável. Eu saio pra vender os docinhos e já divulgo o Tupperware e vendo o Tupperware também. Então, assim, minha rotina não é parada. Então, três vezes por semana eu saio, faço os meus corres pra lá e pra cá. Porque a gente tem que dar, né, o nosso valor, assim, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, porque nada cai do céu, gente. Deus dá sim, Deus às vezes abre as portas, dá um milagre, mas Deus dá estratégia pra gente vencer cada dia. Se Deus colocou isso na sua mão, você que tá em casa parada não tem um centavo. Pra nada. Você quer ser consultora? Manda um e-mail aqui pra mim, eu vou deixar o meu e-mail aqui nos comentários. Entre em contato comigo que eu te indico. Caso você não for aqui da região de Campinas e região, eu peço pra minha líder me indicar, outra líder, né, que possa te atender. Mas, é, você tem que sair da sua comodidade, da sua zona de conforto e atrair seus objetivos. Se você quiser mandar de vida, mas se você tá feliz com a sua vida aí, tá feliz com o que você ganha, é, com o patrão mandando em você, então, é, boa sorte. Mas, se você quer uma mudança, quer se encontrar também, como eu me encontrei na Tupperware, então, é só você me mandar um e-mail com o seu nome e o seu telefone que eu entre em contato com você, tá bom? Um beijo, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.